E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no BNG Drive. Galera, novo mapa, vamos abrir um mapa aqui, tá? Mapa praticamente do deserto, tá? Onde a gente tem muitos desafios novos pra fazer. Exemplo, vingança do contrabandista. Uma escalada longa e difícil até um local desconhecido. Caracas, véi, você não tá esperando. Contratempo com o trailer. Xeng, enfim, é um acampamento depois de errar uma curva no caminho. Passemos já, colete todos os marcadores antes que o tempo acabe. Consiga sobreviver ao deserto estelos. Siga nesta rosa estemida até o centro do mapa, você vai ter que aguentar. Firme se quiser marcar um tempo respeitável. É, manos, assim, ó, tem muitas coisas diferentes aqui pra gente fazer, tá? Tem essa escalada aqui, passeio pela serra também. Disparada na poeira. Rali nas dunas. Galera, tem um monte de desafios diferentes aqui pra ser feito, tá? Nessa saga do BNG. Opa, saí do mapa sem querer. Volta pro mapa. Então é o seguinte, vamos começar pelo básico, né? E ir melhorando a nossa situação. Aqui nós temos três desafios diferentes. Ó, tá? Esse aqui passeio, já, né? Colete todos os marcadores antes que o tempo acabe. Por ele não ter marcação aqui no mapa, eu suponho que seja de maneira aleatória. Né? Então esse aqui deve ser tenso. Mas beleza. Vamos começar por uma corridinha aqui, disparada no pico da calamidade. Gostei dessa daqui. Vamos marcar a rota. Beleza? A rota tá marcada pra gente chegar ali. Pra chegar ali nós vamos usar a nossa BMzona, né? Ela tem nitro. Tá? Então, vamos ligar ela aí. Vamos ouvir o ronquinho. Ela canta bem, hein? Eita! Mas beleza. Vamos lá, manos. Vamos seguir então pro nosso local, né? Pra gente poder fazer a nossa missão. Aqui é só uma estradinha normal, né? Que dá pra pisar a fundo. Nós temos o nosso nitro ali atrás, ó. Então, vamos que vamos. Deixar ela chegar no limite e vamos nitrar, né? E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Vão se inscrevendo no canal aí. Preciso muito do apoio, da ajuda de vocês, beleza? Não deixa pra depois. Então já se inscreve. Vai deixando aquele dedão no like aí. Preciso muito do like aí pra dar engajamento nos vídeos também. Isso ajuda bastante o canal, fechou? E deixa uns comentários aí, galera. Dizem aí se vocês estão gostando, o que vocês estão achando, né? Isso é muito bom. Isso ajuda bastante também o canal. Fechou? E, galera, aciona o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem. Sai vídeo novo de segunda, sexta-feira, beleza? Vamos dar uma bombadinha de nitro aqui. Ué. Bombei o nitro, mas não veio nada de nitro. É isso mesmo? Ih, rapaz. Esse nitro tá pifado. Tô usando, mas não vem nada de nitro. Ô, beleza, hein? É, fazer o quê, né? Faz parte. Chegamos aqui. Vamos entrar na estradinha de terra, então, né? Bemizona na estrada de terra, hein? Aê. Beleza. Vamos dar uma olhada. Aqui nós temos três, ó. Pra escolher diferente. Então, nós vamos naquele que a gente tinha falado. Beleza, mano. Estamos aí, ó. Pico da calamidade. É uma montanha traiçoeira, mas isso não quer dizer que não se pode conquistá-lo. Siga por esta pista de corrida tortuosa e emocionante no deserto ao redor da montanha e chegue aos pontos de verificação o mais rápido possível. Ou o que puder, né? Nossa! Termina em seis minutos, em cinco e meio e cinco. Caraca, velho. Acho que isso aqui é longo mesmo, hein? Cinco minutos pra terminar o bagulho. Nossa senhora. É... Ah, é automático. Não, não é nem automático. É aquele câmbio... Nossa! O troço sai de lado aqui, hein? Tem que ter muito controle no pé aqui. Dosar muito o pé. Até botar na segunda. Olha isso! O carro vem saindo com tudo que pode, mano. Caraca, velho. Pera aí que eu agora já não sei mais onde é que... Nossa senhora, a pista é ruim mesmo. Agora eu entendi o que ele quis dizer com o seguro e o carro. E seja forte, nossa. Vamos meter na segunda aqui. Olha isso! O carro tem muita potência. Eu estou acelerando e ele se traciona. Vai, deveria ter colocado... Ai, ai. Vai, deveria ter colocado... Ai! Ai, consegui recuperar aí. Eu devia ter colocado uma meia no pé que desliza melhor o acelerador. Porque se tiver descalço ele fica grudando, porque é ferro. Aí é ruim. Vai, 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 vai. Agora vai. Tá, calma lá que aqui tem muita ondulação. São quantos checkpoints? 14 checkpoints. Arbaridade. Cara, isso vai ser difícil, velho. Sim. É muita trepidação, é muito saltinho. Olha aí. Buraco no meio do bagulho. Ih, onde é que eu vou? Aqui. Eu não preciso nem tirar da segunda de tanta força que ele tem. Ai. Cara, fora da estrada é melhor do que na estrada, velho. Vai entender isso. A estrada é muito sinuosa. Aí tu vai pra fora da estrada... O carro anda macio. Como se não tivesse buraco, tá ligado? Acho que eles botaram... As ondulações só ali mesmo na estrada. É, mas de vez em quando vem umas rochas, ó. É, eu acho que é pra enganar, tá ligado? Tipo assim, tu começa fora da estrada. Porque tu vê que isso vai se dar melhor. E aí depois aparece umas rochas do nada. Aí tu já viu, né? É estrago na certa. Ai, ai, ai. Ai, ó, não disse? Ih, validade. Bati com o carro todo embaixo. Tá, agora eu sei porque que era tanto tempo assim mesmo. Tô tendo de prova. Nossa, é tenso. Nossa senhora. Para, tio. Ai, se controla. Ai, 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 ai. Ai, fui lá fora, velho. Nossa, isso aqui é complicadaço. Pá, mas esse cara aqui podia também ter uns amortecedores melhores, né? Pá, tá complicado isso aqui. Ai, acho que agora eu quebrei alguma coisa. Nossa, e são longe um do outro ainda por cima. Checkpoints não são perto. Aqui deu uma melhorada na estrada, mas caraca, o carro sai muito. Ó, ó. É, aqui deu uma melhoradinha. Ficou mais liso. Ficou mais liso. Dá pra dar uma pisada. Nossa senhora, o carro se joga... O carro se joga pra cima do mato, velho. Tem um ímã no mato. O que que é isso, cara? Não, esse carro tá mal regulado. Não pode. Ah. Agora voltou a ser aquela estrada ruim. Ah, eu devo ter... Ai, ai, ai. Eu devo ter entortado o eixo do carro, porque não pode ser assim. Não tem como. Ih, cadê o bagulho? Ah, tá pra lá. E aí, agora ainda além de tudo baguncei a minha tela. Nossa. Isso aí, vai perdendo os pedaços do carro. Arboridade. Agora ferrou. É maravilha. Mano, eu cheguei naquela parte que eu tinha me errado todo aqui, capotado o carro, tá ligado? Vamos ver se dessa vez eu consigo me manter. E eu acho que dessa vez ele tá inteiro, porque da última vez ele tinha que ter alguma coisa quebrada, tá ligado? Não pode ser. Ele tava puxando muito pros lados. Mas agora eu acho que eu tô inteirinho. Vamos ver o que acontece. Se eu consigo manter. Já foi... Ai, ó. Ó, já bati. Já quebrei, ó. Tá, agora quebrei o carro de novo. Vai ficar puxando pros lados, mas não dá nada. Tentar manter, pelo menos, pra gente finalizar a corrida, né? Porque, caraca, velho. Que troço difícil de fazer isso aqui. É muita, muita ondulação. É difícil de segurar o carro aqui nessa areia. Difícil mesmo. Tô tentando de tudo quanto é jeito, mas, nossa senhora, ó. Ele quer porque quer ficar escapando. Eu tô até mantendo na terceira dele, que é a mais alta. Pra ver se eu consigo controlar melhor, né? Mas, cara... A coisa não é fácil aqui. Aí? Qualquer coisa ele quer vir e distracionar com tudo, ó. Ó. Vambora. Vamos lá. Nossa senhora. É muita ondulação, é muita areia, é muita derrapagem. Cara, é tenso a situação aqui. Tenso. Mas vou te dizer uma coisa. Essa pista aqui é divertido, rapaziada. Essa pista aqui tá da hora. Só nós temos que cuidar pra não se ferrar aqui e não ficar... Né? Eu ia falar. Aí, vira, 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 vira. Vai. Vai. Nossa senhora. Vai. Boa. Não podemos sair muito da pista. Pode vir pedra. Os caras são espertos. Eles botam pedra em qualquer lugar aqui pra nos ferrar. Eu não sei nem quanto tempo já foi de corrida. Eita, nós. Perdi a frente ou sei lá o que, a lateral do carro. É, eu acho que eu perdi foi a frente. Viu o que acontece? É só sair um pouco do troço que a gente já perde tudo. Ai, 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 ai. Freia. Freia que eu vou entrar no meio do bagulho. Aí. Nossa, complicado isso aqui, hein. Pera aí, cadê o checkpoint? Ah, passei pelo checkpoint já. Mas cadê o outro? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Nossa senhora, tá bom pelo menos aqui. Vamos finalizar feito louco mesmo. Vai. Ei, isso aí. Perdi a lateral toda do carro. Vai, vai, vai. Pisa, agora pisa. É agora ou nunca. Ai, caramba. Nossa. Eu fiz em 6h19. Caramba. É, manos, o negócio foi complicado. Não foi muito fácil. Foi complicadaço lá aquela corrida. Mano. E olha que a gente nem conseguiu fazer o melhor tempo ali, hein. A gente fez em 6h19. O melhor tempo seria em 5h. Nossa senhora. O cara tem que ser muito bom ali. Vá. Ó, nós temos esse aqui também. É, outra corridinha. Terminar, hein. 6h30. É, esse aqui tem... Caraca, velho. Essas corridas tão complicadas, hein. Bá. Tá, vamos fazer mais essa daqui. Né, já tamo aqui no local. Aí, galera. Vamos fazer mais essa daqui. A gente já tá no local, né. Bora lá, então. Vamos meter o pé. Nesse... Paja aqui, né. Isso aqui tem que ser um paja. Ih, rá. Estourando o cano. Provavelmente vai só até a quarta marcha. Não deve passar disso. Ó, botei a quarta. Vou botar a quinta direta, ó. É, não tem quinta, ó. Só vai até a quarta. Começamos, então, numa estrada boa e vamos pra estrada ruim, né. Ai, 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 ai. Quando eu digo ruim, é ruim mesmo, hein. Peraí aí. Meu motor já tá estragando. Ó, mas esse aqui gruda bem, hein. É, fui eu falar que a gente enveredou pra cima do muro. É, beleza. É só eu falar que a gente enveredou pra cima do muro. Vai, tortou muito o volante. Que beleza, hein. Correio de volante torto. Vamos lá. Desertão agora. Cara, só aquela é a parte ruim, velho. O resto aqui é de boa. É só um deserto. É, o problema é que meu volante tortou. Eita, nós. Ah, bom. Vai começar essa daqui. Aí, entramos na pista de terra, então, de novo. Dessa vez, vamos tomar cuidado. Que, mano, pelo que eu vi, a estrada, a parte ruim da estrada é só no início aqui. Depois vira uma areiazinha meia macia de correr. O carro responde super bem. Então, vamos tomar o máximo de cuidado possível. E vamos fazer essa corrida o melhor, né. Que, caramba, é a primeira vez que eu tô correndo nessas pistas. Então, tá complicado. Ó. Ficou macio aqui pra correr, ó. Só temos que tomar cuidado pra gente não ser puxado pelo muro, né. Porque esse jogo tem imã pra atrair muro. Aí, fui diretão pro areia. Eita. Pelo menos só esco... Aí, aí, aí. Olha as pedras. Olha as pedras. Aí não dá, né. Nas pedras não dá. Mas olha aí, ó. Pista macia, ó. Não tá tão ruim assim. Tá de boa. É, mas a areia também nos puxa. A areia é outra que nos puxa legal. Vamos, bá. Já mostra pra que tu veio, rapá. Cadê? Aí, aí, aí. Olha as pedras, olha as pedras, olha as pedras. Aí, passei com o pneu em cima. Muito louco. Você tá doido, moleque. Vambora. Aí, aí, aí. Pedra de novo. Não, peraí. Cadê a pista? Aqui. Ah, esse aqui tá mais tranquilo que aquela outra. Aquela outra tava muito tenso. Ah, ia ser legal se tivesse uns adversários nessa daqui, hein. Essa daqui ia ser legal se tivesse adversário pra correr. Ah. Aqui o carro tá se puxando. Vai. Cara, eu não consigo manter ele na pista, velho. Ele sai da pista de propósito, eu acho. Sei lá. Tem uma atração magnética na areia. Bora, bora, bora. Aí, tinha um pedregulhão ali. Tá, mas aqui tá de boa. É só areia fofa. E o bar já vai que vai. Vambora. Isso aí. Aí, ó. Aí, ó. Tranquilidade, ó. Tranquilidade. Correndo numa boa. São 22 checkpoints. A gente já tá no sétimo. Tá muito bem. Hã? Olha. Volta. Volta. Você é pra cá, meus. Aí. Bora. Acidentes acontecem e erros também, né. É, mas aqui eu acho que se ele fosse tracionado nas quatro, ia ser melhor, né. Aqui tá... Perdendo um pouco de potência. Areia muito fofa. E aí a gente se perde um pouco na potência do baixo aqui. Bora lá, bora lá. Ai, ai, ai. Subi as dunas de novo, cara. Tu não foi feito pra ficar subindo dunas assim. Isso. Isso aí. Bora lá. Nossa, enterrou o bagulho ali. Ali enterrou a roda. É, galera. Quase chegando no final aqui já da corrida. É, tô metendo a louca e tô botando até a quarta marcha já. Espero que não tenha pedra. Espero que eu não passe reto. Mas agora eu tô pisando tudo que dá. Tentando segurar ele o máximo possível na pista aqui. Mas assim, tem... Tem umas horas que complica. Olha, eu acho que o final da corrida vai ser na linha de largada. Vai, 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 vai. É. Provavelmente vai ser bem na linha de chegada lá. Na linha de chegada é bom, né. Vai ser na largada onde a gente deu. Tocar o pé aqui. Faltava um nitrinho agora aqui, né. Pra dar aquela embalada a mais no carro. Mas beleza. Tá de boa. Pelo menos eu comprei esse objetivo na segunda tentativa. Que nem no outro, né. Quer dizer, comprei o objetivo eu não sei, né. Porque, cara... Complicado a pista. Complicado mesmo. Exige bastante do piloto ali. Não foi fácil. Não foi nada fácil. Foi. Nossa senhora. Terminamos em 7h38. Ganhamos uma estrela. É, mano. Ganhamos uma única estrela. Mas é isso aí. Faz parte. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem um like. E acionem as notificações. Valeu. E até o próximo.